Você conhece o Bazar Lunete? Não? Aqui você encontra toda a linha em papelaria, brinquedos, artigos para festas, utilidades domésticas, informática, eletro, eletrônicos, ferramentas, tudo com a maior qualidade e o melhor preço. Ventilador de pé, apenas R$ 55,00, preço Color Baby, só R$ 199,90. Alto-falante de 12 polegadas, R$ 199,00. Xbox 360, por apenas R$ 899,00. E ainda parcelamos suas compras em até 12 vezes em todos os cartões. Promoções como esta, você nunca viu. Bazar Lunete, telefone 3241-4179. Bazar Lunete, telefone 3241-4179.